Má mori no cu, aonde? Tá em leão, tá em leão Tchau, o mar que fez, eu tô, o arroz Tá em leão Pelos poderes de etérnia, eu sou o Fimem Tá em leão, tá em leão Tchau, o mar que fez, eu tô, o arroz Tchau, o mar que fez, eu tô, o arroz Tchau, o mar que fez, eu tô, o arroz